Alô, alô, queridas amigas, queridos amigos, inscritos de passagem, aliás, você que está de passagem e não é inscrito, inscreva-se, colabore, permaneça, porque o vídeo em questão é 50 fatos sobre Titãs, parte 3, portanto, você que está de passagem, marcando toca e não viu, quer saber, tem lá parte 2 e parte 1, que são memórias, né, estou aqui lembrando cronologicamente da minha história dos 20 anos que vivi, 20 anos adoráveis, alguns nem tantos, mas memoráveis que vivi junto com meus amigos. O item 1 é que quando lançamos Cabeça de Dinossauro, fomos convidados para fazer no final do ano um especial de Natal na Rede Globo, junto com o Barão Vermelho, e convidamos Caetano Veloso para cantar Igreja, e eu lembro que o Caetano ficou surpreso com o convite, e hesitante, porque eu me lembro dele falar, mas o que minha mãe vai achar de eu cantar Igreja no dia do Natal? Acho que foi exibido no dia 25, e é incrível. Ó, a Carol vai botar aqui o link que está no YouTube, é maravilhoso, eu fui rever antes de fazer, tinha esquecido disso, é uma pérola. E Arnaldo não está presente, porque Arnaldo não cantava, mas acho que a participação do Caetano demolveu Arnaldo dessa posição, ele depois começou a permanecer no palco para cantar Igreja. É, o item 2 é esse, então tá, então tá colado. O Arnaldo começou a cantar e passamos a interpretar a Igreja com todos os titãs no palco. 3. A turnê do Jesus, que é o disco onde eu havia parado ali, na parte 2, foi quando começamos a usar de fato, eu vou chamar de uma parafernália eletrônica, onde o nosso show começou a ter grande mistura, né? Eu acho que era uma SP 1200, eu não sou muito bom para essas coisas, mas porque começávamos a turnê, então é esse o item 4. Eu vou falando, tá? A música de abertura era a diversão, aquilo que eu... Daí entrava o riff... Charles, eu... Velho, era foda. Impacto incrível. E aí, o item 5 é, que como estávamos em franca a ascensão de popularidade, a gente começou a fazer show em ginásios, pelo Brasil inteiro, Maracanazinho, Mineirinho, Ginásio do Ipirapuera. E vamos para o item 6, que no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, eu vou ter um ponto baixo da minha carreira. Show desastroso e eu tenho grande responsabilidade, se não total responsabilidade, pois não estava bem naquele dia. Eu me lembro bem e eu... Estava doidão. Daí começou a programação eletrônica. Daí eu olhei e falei, olhei para o Beloto e falei, velho, está acelerado, está no andamento errado. Ele falou, tá não. Eu falei, ah, meu Deus. Mas só isso, nem pensem que eu vou seguir por aí. Eu só vou falar das coisas... Não vou queimar meu filme aqui, não, porque até hoje deve ter os caras lembrando. Então, o item 7, eu destaquei aqui que havia uma forte competitividade entre Titãs e Paralamas. Eu vou dizer, tinha inveja da sonzeira deles, assim. Na verdade, assim, sou fã dos Paralamas, sempre fui, mas havia uma coisa que até esse momento nós sabíamos que não estávamos no mesmo nível, pois os Paralamas, o show deles tinha o maior sonzeira, saca? E a partir da turnê do Jesus, a gente alcançou. E eu digo isso porque há um aspecto da competitividade que pode ser muito saudável, pode ser estimulante, puxar para cima e não destrutivo. O item 8 é um item que, no vídeo que fiz hoje mesmo, que vai passar aí, falando sobre artista independente, eu estava dizendo dessas posições antagônicas entre gravador e artista. E uma delas, tinha um negócio que havia uma manha das gravadoras e disco ao vivo não conta no contrato. Isso é uma puta sacanagem, porque em geral o disco ao vivo vende muito. Então é papo furado. E a gente caiu nessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou avançar já para o Go Back, que é o nosso disco ao vivo. E eu lembro que quando fizemos o contrato, pois os contratos em geral rezam três discos, acabou no cabeça, renovamos, fizemos o Jesus, que foi o maior sucesso. E quando fomos à gravação, verbas e tal, para o Go Back, não, esse disco não está em contrato. Hoje em dia eu teria batido o pé, de jeito nenhum. E vou para o item 9, que é uma coisa. André, que foi um grande, um homem importantíssimo na indústria fonográfica do Brasil, um grande presidente de gravadoras, que foi nosso presidente, ele também tinha uma coisa que eu aprendi. a técnica quase que de intimidação dos poderosos, que é sentar do outro lado da mesa e falar baixo. E daí se coloca numa posição que você não entende, você te deixa vulnerável, que você tem que ficar tentando entender. E isso é uma técnica. E nós aí eu aprendi, eu falava, mas por que esse cara fala tão baixo? Não consigo entender o que ele estava falando. É porque, é que nem são as letras miúdas que estão nos contratos. Falar baixo é um negócio, se o cara está falando baixo contigo, ó, abre o olho. Mas também através do André, que veio, porque o André era grande amigo do Claude Nobis, que era o diretor do festival de jazz de Montreux, lá da Suíça. Então, fomos convidados para tocar finalmente. Isso tem a ver com os paralamas, porque paralamas havia sido convidado, já tinha feito. E a gente nunca tinha sido convidado. E o item 11 é isso. Só que nós fomos convidados, não para a noite brasileira, que era onde todo mundo, todos os brasileiros iam, mas para a noite de rock. O que nos deixou exultantes, sabendo porra, somos reconhecidos internacionalmente como uma banda de rock. Mal sabia eu o que estava por vir. O que está por vir virá mais tarde. Mas vamos para o item 12. Para isso, fomos para Londres. Ficamos três semanas na Europa e grande parte dessas três semanas em Londres, ensaiando, montando um show. Sofia pequenininha, porque eu me lembro que ela tinha nascido. Nossa, Sofia tinha duas semanas, gente. E lá fui eu. O item 13 fala que com a participação do nosso produtor e naquele momento já grande amigo, Liminha, que foi conosco. Olha lá, já estão buzinando. Felizes que você se inscreveu. Participando. Participação do Liminha. O 14, eu vou dizer que é a seleção de repertório. Esse disco ao vivo, o Go Back, em questão, que é nome de uma música que gravamos do Sérgio Brito com um trecho de uma poesia de Torcato Neto, gravado no primeiro disco. Então, Go Back, demos o nome ao disco que faríamos, que fizemos, justamente porque voltamos a revisitar músicas já gravadas e algumas delas em novas versões. E estão aqui. Vocês podem, você pegar, tem regravações que eu diria melhores. Olha, vai começar a chover. E pavimentação, Marvin e Go Back, que nós vamos falar aqui com mais detalhes. Eu acho que são as músicas cujos arranjos receberam... Coisas músicas receberam arranjos definitivos, memoráveis. O item 15, eu falo sobre a minha dificuldade para tocar e cantar Marvin. Para quem marcou touca e não viu os outros vídeos, no começo dos Titãs, dividia o contrabaixo com Paulo Micros. Paulo Micros tocava baixo nas músicas que eu cantava. A partir do Jesus, eu passei a tocar no disco inteiro e no show também. E Marvin é um arranjo que era bem complicado. Eu nem sei se seria capaz, se eu tiver que tocar hoje em dia, eu vou ter que dar uma ralada. porque baterista cantar é mais fácil do que, por mais incrível que pareça, por incrível que pareça, é mais fácil do que baixista. Baixista é difícil. E eu ralei. Eu me lembro, inclusive, de em determinado momento, o pessoal, tipo, será que vai dar? Deu. Então, vamos direto ao show. No dia do show, esse é o item 16, na passagem de som, nós somos muito sacaneados pelos técnicos de lá. Os europeus, filhos da puta, trataram nós, os brazucas, assim como se fosse ralé. E a gente teve o maior problema. Eu me lembro de que chegamos lá, não estava nada ligado, tinha problema de horário, uma má vontade da porra. Paulo Juqueiro, nosso engenheiro de som, estava conosco lá. E foi um perrengue. E o perrengue se estendeu por quê? Esse é o item 17. A nossa ideia de que ser convidados para a noite do rock era um grande feito, se provou um fiasco, porque ninguém nos conhecia. Então, na noite, nós éramos... Não havia quase público nenhum. O que teria sido muito diferente se tivéssemos tocado na noite brasileira, com uma plateia composta só de brasileiros, festejando a música brasileira. Então, um problemaço. O nosso problema começou na passagem de som. E, quando entramos no palco, percebemos que estava muito vazio. E, além da tensão de ser um show, estávamos gravando um disco num festival fora do país, e não havia quase ninguém. Vamos para o item 18. Para o nosso infortúnio, na primeira música, ou na segunda, um amplificador do Liminha, que estava tocando guitarra, e foi... Isso foi um... Nos deixou muito tenso. Muito tenso, a ponto de nossa apresentação ter ficado bastante comprometida por esses dois fatores. E nós vamos para o item 19, que é o seguinte. Terminado o show, entramos em crise, porque fomos para lá, para fazer o festival, e gravar um disco. E estávamos incertos se a nossa performance tinha, tecnicamente, sido suficiente. Boa. Para merecer um registro. Chegamos, me lembro, no camarim, não, foi uma merda, isso não dá, isso não presta, porra, problema de som, a gente estava nervoso, vamos alugar um estúdio e gravar um disco de punk rock. E eu me lembro que eu falei assim, não, antes de vamos ouvir a fita. Eu lembro que eu falei, junto com o Sábio, eu toquei bem, eu tenho, eu garanto. Daí fomos ouvir a audição, e de fato, constatamos que o baixo e a bateria estavam ótimos. ou seja, isso era uma parte importantíssima para que a gente pudesse, daí, fazer as correções que viemos a fazer, que é o item 21. Entramos no estúdio e refizemos algumas coisas, nem me lembro quantas, mas isso, obviamente, é uma inconfidência aqui, mas não há por que esconder. De fato, o disco tem alguns overdubs. Vamos lá, deixamos para trás a nossa trágica ou conturbada passagem por Montré, nós fomos convidados para um almoço na casa do Claude Nobis, um lugar lindo, suíça, eu nunca vi tanto champanhe na vida, foi um esbalde, nos esbaldamos. Mas vamos para o item 22, que é, nessa mesma temporada na Europa, ensaios em Londres, fomos para a Suíça, voltamos para Londres para fazer os overdubs do disco e fizemos uma turnê em Portugal, três shows abrindo para chutes e pontapécias. Grande banda portuguesa, os distãs, há alguns anos atrás, eu já havia saído, fizeram um disco com eles, acho que aqui no Brasil, não tenho certeza, mas acredito que sim. Então, estava falando, nessa zanzando, na Europa, vai para lá, Londres, Suíça, Londres, Portugal, Londres. E, esse é o item 23, em Londres, você tira, para andar de metrô, você tira passes semanais, né, uma carteirinha, você vai lá e tira, e paga, é um X, e eu me lembro que eu e Marcelo, não sei exatamente se fomos inocentes ou se tentamos aplicar um golpe, uma cagada absurda, porque, nós vamos tentar, o nosso passe estava vencido, e nós entramos no metrô, e lá, você consegue entrar, né, mas o policial, de alguma maneira, veio e nos falou, cadê a carteirinha? E a gente mostrou, ele falou, isso aqui está vencido, sacou que a gente tinha dado um golpe. Eu me lembro bem que daí o Marcelo tentou argumentar, ele falou, não fale nada, se eu apertar esse botão, em um minuto, a polícia estará aqui para aprender vocês. E, obviamente, nos fez ir lá e pagar o passe, coisa que não deveríamos ter cogitado achar que a polícia inglesa poderia ser compreensiva com uma pequena. Vamos falar de coisa boa, que é o seguinte, a capa desse grande disco, esse grande, eu não sou muito fã de discos ao vivo, mas esse disco ao vivo, não é porque é da minha banda, é um disco que eu acho foda. Go Back, capa de Sérgio Brito, e há sempre aqui uma coisa engraçada, né, a ideia, provavelmente, é do Brito, a realização, tanto que tem os encartes, tem fotos dessa estada em Londres, né, fotos de Londres, de algumas viagens nossas pelo Brasil, e tem umas de Nova York. Mas a capa é o maior barato, assim, porque tem as fotos de nós pequenos e as pessoas sempre, muitas vezes, viram perguntar quem é você, quem é você, se você não sabe, é uma boa charada. Quem são os titãs aqui? Vamos para o item 25. É eu, vou dizer quem sou. Sou eu aqui, meu primeiro, né, do canto direito, com minha camiseta listrada, com fusca de minha mãe, com o meu irmão Zeco aqui atrás, com minha sandália, incrível, da casa Todd, uma casa de sapatos tradicional de São Paulo, que é na Rua Augusta. Acredito que ainda tenha, faz tempo que eu não vou. Meus, comprei muitas sandálias para os meus filhos lá. Então, o item 26 é isso. Quem é quem na foto? Então, vamos lá, vai, não tem puxaralha. Eu, Sérgio Brito, Paulo Miklos, Tony Bellotto, Marcelo Frômer, qual dos dois é o Branco Mello? E Arnaldo, e Charles Gavan, de cowboy. Essa capa é maravilhosa. O item 27, vamos lá, Go Back, é o primeiro single. Hoje se chama single, naquela época, chamávamos de música de trabalho, ou seja, destacávamos uma música do disco e mandávamos para as rádios. Sérgio Brito musicou um poema de Torquato Neto. E é linda. Eu amo essa música, sempre amei, mas essa versão é magnífica. E vamos para o item 29, que é o segundo single, foi Marvin. Aí sim, a gravação se tornou definitiva. porque a do primeiro disco não se compara com essa. Quem acha que essa é uma música minha, não é. É uma versão minha, e de Sérgio Brito, para uma música que se chama Patches, de R. Dunbar e G. N. Johnson. Nós vamos, então, falar do que aconteceu, que é o item 30. O item 30, ele é um exemplo do sucesso absurdo do que nós fizemos no Brasil com Go Back. O disco Go Back, a turnê Go Back e as músicas Go Back, que foi muito bem executada, e Marvin. E vou dar um exemplo. Isso para mim é uma coisa impressionante. A gente estava em Salvador fazendo show e eu me lembro, a gente alugou um carro, estávamos eu e branco nesse carro, e lembro, voltando da praia, ligamos o rádio e Marvin estava tocando em cinco estações diferentes. sabe o que é isso? Girar no dial e tocar... Ah, vem cinco. Simultaneamente. Cara, foi um estouro. Não sei se houve algum igual na nossa história. Pelo menos não houve um momento na minha vida em que eu liguei o rádio e ouvi a minha voz em cinco estações diferentes cantando a mesma música. Vamos lá. Temos aqui, para quem não conhece, bem a discografia, o remix. Remix, ou seja, entramos em estúdio e fizemos uma nova versão, suprimindo elementos e o remix é basicamente isso, uma outra mixagem e gravo com, acrescentando IA no remix do Go Back e eu tocando guitarra. Eu toco guitarra. uma frase bem bonita. Aliás, linda. Nesse momento, isso é o item 32. Já mencionei aqui que nós gravávamos, como gravamos, Cabeça de Dinossauro e Jesus não tem dente, no Nas Nuvens, estúdio do Liminha, lá no Rio de Janeiro. E nós fomos fazer esse remix lá, mas Liminha, nessa época, estava morando em... entre Rio e Los Angeles. E me lembro bem, 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 do Liminha chegando de Los Angeles e de manhãzinha indo direto, encontrando a gente no estúdio, ainda terminando o remix. e me lembro que ele ficou com certos ciúmes do que aconteceu. O meu item 33 é de uma relíquia que eu tenho, que é esse remix aqui, fizemos juntos, os Titãs e Paulo Junqueiro, com a assinatura de todos, com a dedicatória de todos. Cada um de nós fez, né? Tem um com as... E aqui tem, evidentemente, a assinatura do Marcelo. De Fernando King Reis, Marcelo. E eu mesmo escrevi para mim também, um abraço, Nando Reis. Eu amo isso aqui. É um registro precioso, um item da minha coleção, magnífico. Vamos para o item 34. Mudando de fase. Como disse, a turnê muito bem sucedida do Go Back nos levou para o Brasil inteiro e todas as capitais, muitas cidades. Estávamos nós, em Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem, lá no Recife, num hotel. Ficávamos no mesmo hotel e a gente era muito amigo e fomos à praia. E me lembro que estávamos eu e Charles sentados juntos e daí veio, ouvimos um cantador que tinha uma música incrível, meio um repentista, assim. Ele vinha com uma roupa, um chapéu de palha, uma roupa com ornamentos e com sua mulher segundo de sua mão, pois ele era cego. E eu lembro que ficamos impressionados, assim, com aquela música. E daí, fomos seguindo e lá na frente estavam, Paulo, acho que estavam quase todos os outros, mas ficamos todos impressionados e ele sentou, ficou cantando para a gente e o Paulo subiu no hotel e pegou um gravador. O Paulo andava com um breakzinho branco, que é um gravador importantíssimo na nossa história. Não só por isso, porque ele gravou. Estamos falando de Mauro e Quitéria. Mauro e Quitéria que abrem o disco depois e abriram os nossos shows. Mas aquilo ali é um negócio lindo e é a abertura do disco, a abertura do show. Ai, ai. Aí começou o disco. O item 35 é um dado pessoal que foi nesse ano de 89 morreu minha mãe. Dia 19 de junho. E eu me lembro bem porque quando entramos para gravar o disco eu estava muito triste. E a gravação do disco foi importantíssima também para eu suportar essa tristeza. O item 36 corta um pouco a ordem cronológica mas volto a questão do gravador e do Paulo porque começamos a ensaiar para o disco então por isso que está fora de ordem porque minha mãe morreu eu estava já gravando. Mas aqui os ensaios que fizemos para o o Blaise foram na casa do Paulo Miclos Paulo tinha uma casa ali perto da Praça do Porro do Sol ele e Raquel e nos reuníamos lá e tem coisas incríveis que aconteceram lá. Lá inclusive fizemos vou falar entrar um pouco agora nas músicas na feitura das músicas nas composições vou falar de Camelo Dromedário o Camelo e o Dromedário essa não estávamos na casa do Beloto eu Beloto e Marcelo eu eu praticamente escrevi essa letra inteira é uma ideia minha né esse fascínio pela essa coisa das corcovas enfim um dois ao mesmo tempo o Camelo que vem antes né na C na ordem alfabética ele vem com duas corcovas e o Dromedário enfim a letra avessa sobre essa há uma questão que há muito tempo me incomoda e Paulo terminou a música eu me lembro que nós fizemos meio que um rascunho tinha essa letra e acho que Paulo tanto que Paulo canta ela né e eu amo essa música está lá está no disco o item 38 eu já mencionei isso aqui eu vou falar da música Faculdade Faculdade é uma dessas raras músicas cuja ideia central a letra pelo menos um ponto de partida eu fiz surgiu num dormindo aqui nessa casa aqui antes da reforma eu me lembro que eu estava meio que dormindo sonhei com esse negócio acordei achando que era uma ideia incrível anotei não acho que é uma ideia incrível nem acho uma música incrível mas rendeu uma música que terminamos acho que eu Arnaldo Paulo Marcelo Bellotto muita gente Raciocímil outra música que está aqui essa tenho certeza que é minha posso olhar depois vocês olham não vou ficar vendo a autoria foi escrita num ônibus e lembro bem o anão tem um carro com rodas gigantes é uma ideia muito típica da minha conversa com Marcelo e Arnaldo dois elefantes se incomodam muito mais só os mortos não reclamam os brutos também amam mamãe eu quero mamar os brutos também mamam eu acho que é isso eu gosto dessa música eu gosto raciocímil isso é do Arnaldo é um é um é genial é um raciocímil o item 40 fala de flores para quem não sabe o autor do riff é baterista Charles Gavan eu não sou o autor dessa música eu espero que não me desmintam mas eu sempre crie e creio estar certo de que é da autoria do Charles vamos então para o item 41 já estou misturando né gente mas vamos tá tudo certo gravações nas nuvens dos discos foram bem conturbadas é um ponto digamos um dia eu pretendo já falei aí que vou falar disco a disco né da minha discografia e obviamente falando dos discos dos Titãs e poderia falar com mais calma mais profundidade sobre do que me lembro né porque isso é da memória cada um vira uma versão né não é a verdade mas a forma como me lembro e creio que tenha sido isso mesmo que aconteceu é que foi muito conturbada porque a nossa relação com o Liminha já estava num estágio de simbiose assim e o Liminha tinha uma coisa maluca dele ele é muito criativo e muito digamos musical e muitas das músicas ele a gente tinha um arranjo de andamento e a gente gravava daí ele no dia seguinte mostrava um outro arranjo tinha ficado fazendo enfim muitos deles eu sou feliz com todos os arranjos do disco acho eles alguns deles primorosos né mas foi trabalhoso um trabalhoso vou deixar aqui no ar o item 42 é curioso porque costumávamos sempre fazer as nossas demos né pré-produção a gente a gente ia pro estúdio com as coisas bem avançadas mas nesses no caso do Blazky Blum muitos arranjos foram refeitos então a conturbação é um item e a feitura a forma como foram feitos os arranjos ali difere um pouco daquilo que habitualmente fazíamos né eu ponho essa música não apenas no top 10 ou na top 5 dos titãs mas eu coloco ela como uma das grandes músicas da história da música brasileira Miséria Miséria é uma obra prima de Brito Paulo e Arnaldo a letra é do Arnaldo mas a música é divina e ela que abre o disco que faz a fusão de onde vem Mauro e Quitéria que é um negócio quem não conhece para o vídeo vai ouvir pra voltar pra entender a grandeza a força o brilhantismo dessa canção e há um baixo que é muito bom e eu me lembro que deu trabalho eu lembro que eu fui gravar esse baixo ele me falou não tá bom e eu eu fiquei ele falou fica aí ensaiando eu lembro que eu fiquei sozinho no estúdio com a base tom horas pra me aperfeiçoar ficou bom ficou bom pra caralho as linhas eu já comentei isso também de baixo muitas delas há um mito que o Liminha regrava faz as coisas não é bem verdade nunca foi assim até porque eu só posso falar no que eu convivi com ele fizemos muitas coisas juntos nenhum todos baixos exceto um que vai ser um item lá na frente talvez eu me lembre todos os outros eu que gravei em todos fiz eu que compus embora com muita sugestão dele também muitas linhas fizemos juntos e porque Liminha é um baixista fenomenal ai que ir isso me leva foi o item 44 que é a frase da música medo eu lembro que eu fiz eu adoro essa linha tanto que quando eu fiz o show convidei Arnaldo pra cantar no meu show em 2019 falei vamos cantar medo e tal fui tocar o baixo pô deu um trabalheiro a lembrar dessa linha é muito boa eu lembro que Liminha me elogiou essa ai a linha de flores também só você podia conceber eu sou um baixista fui né porque não toco mais um baixista digamos criativo o item 45 há uma questão também significativa de toda essa da temperatura da gravação do momento que atravessava depois Paulo Juqueiro que gravou Jesus não tem dentes e Go Back né que tava ali na mesa quando fizemos o show ao vivo ele e Liminha desenvolveram ali uma certa digamos fricção e Liminha que tava trabalhando muito em Los Angeles como falei trouxe um técnico de lá Brad Gilderman um homem importante de que fiquei muito amigo nas gravações ah o item 46 é essa coisa maluca que aconteceu também a ver com a a vida americana de Liminha recebemos a visita esse é o nosso item 46 do casal né baixista a baixista contra a baixista eu e o baterista do Talking Heads Tina e Chris e eu me lembro de ficar ali né porra Talking Heads eles estavam no Brasil não me lembro exatamente a razão visitando fazendo shows e o Liminha convidou e lembro da gente mostrar provavelmente miséria e eles ficaram chapados daí o 47 é o título do disco O Blast Blom que na minha memória eu que sugeri porque é uma frase do Mauro O Blast Blom é na tela de cinema e me lembro da gente ali falando disco e veio essa coisa me lembro eu posso estar a minha memória pode ser traiçoeira mas com certeza eu sugeria a grafia com esse O com o tio isso eu posso afirmar O item 48 fala sobre a capa a capa é do Arnaldo uma colagem do Arnaldo aqui também o trabalho gráfico do Arnaldo mas eu ah isso eu preciso um dia falar com o Arnaldo eram cinco colagens diferentes e nós votamos escolhemos essa tenho maior curiosidade de saber se ele tem isso guardado e aonde estão as outras gostaria de ver Arnaldo dá uma pra mim agora vamos para o item 49 que é também pode ser uma surpresa para vocês isso aqui é o Press Release o texto de apresentação do disco que foi escrito por Caetano Veloso e tem um PS de Moreno Veloso me lembro que nós chamamos o Caetano mostramos o disco para ele me lembro dos dois Moreno era pequeno e foi o Moreno tem uma frase genial que o Moreno falou os oito nós oito os oito tentáculos do povo essa é a frase dele aqui um release incrível eu reli ontem não me lembrava não sempre soube que o release tinha sido escrito pelo Caetano mas fazia anos que eu não não relia agora chegamos no final o item 50 Flores foi o single a música de trabalho fez um sucesso enorme fizemos um videoclipe acho que é direção do Jodeli Lacher tem Paulo Miklos tocando saxofone tem um no chroma key e junto com o item 51 não é porque veio de brinde aquele primeiro nós ganhamos o MTV Awards a MTV já estava no Brasil e o astronauta estava no meu escritório lá na Infernal aquele cara produções nem sei como se chama mais e por isso fomos para LA assistir a premiação ficamos ali na fileira Y e alguém apareceu uma hora não me mencionaram talvez a câmera tenha mostrado a gente no intervalo então é isso 51 fatos sobre Titãs parte 3 cara toda vez que eu faço esses vídeos eu me encho de emoção de me lembrar das coisas que fizemos especialmente nesse período aqui desses dois discos incríveis tá bom minha gente quarta-feira que vem tem mais o que? não sei nem eu sei imagino vocês isso aqui faz parte deixar curiosidade né inscrevam-se mandem comentários interajam porra tô aqui você tá marcando toca só escrever que eu respondo tchau